Morar junto com seus pais Nós estamos sem liberdade O tempo todo vigiado Eu te amo, eu te desejo E não sei fazer amor calado Pra acabar com tudo isso Amor eu tenho a solução Eu vou fazer tudo sozinho Já deixei de lado o coração Pra ocupar seu pai Vou comprar pra ele um bar Pra sua mãe não ficar inútil Vou mandar ela pro spa Pra ocupar seu pai Vou comprar pra ele um bar Pra sua mãe não ficar inútil Vou mandar ela pra um spa E só assim nós dois Vamos ter tempo pra amar E só assim nós dois Vamos ter tempo pra amar Pra ocupar seu pai Vou comprar pra ele um bar Pra sua mãe não ficar inútil Vou mandar ela pro spa Pra ocupar seu pai Vou comprar pra ele um bar Pra sua mãe não ficar inútil Vou mandar ela pro spa E só assim nós dois Vamos ter tempo pra amar E só assim nós dois Vamos ter tempo pra amar